Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal, porque hoje eu vim cometer uma loucura Que vocês não vão acreditar no que eu vou fazer, meu cabelo tá desse jeito porque tava amarrado, eu só soltei E eu tive uma ideia pra gravar pra vocês e eu vou gravar No vídeo de hoje, antes de eu falar, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui neste canal Vou contar pra vocês a ideia que eu tive neste vídeo, entendeu? Eu vou cometer essa loucura mesmo Eu vou fazer uma carta pra enviar pra Isa Sim Eu vou enviar uma carta pra Isa Agora se ela vai receber, eu não sei Eu vou fazer uma carta pra Isa O que vocês acham? Uma boa ideia? Eu acho uma boa ideia, galera Só não sei aonde tem caneta, aonde... Tá aqui embaixo, eu tenho cadernos De rabiscar mesmo, ó Deixa eu abrir ele E deixa eu achar uma caneta, meus amores Ai, meu Deus, também tem uma caneta Aqui, ó, um lápis Achei Ó É... Eu deixei de fazer isso, gente Porque ela não me responde, então a carta vai chegar até ela, ela vai ser obrigada, né? Como eu vou enviar essa carta, eu não sei Mas eu vou fazer uma carta E vou enviar pra ela Tipo, vou enviar O que que eu posso escrever? Pedindo desculpa... Não, fala assim, ó Oi, Isa, eu vou escrever com uma letra bem feia, gente Oi Então Eu já mostro pra vocês, gente Então Estou escrevendo essa carta Estou Escrevendo Escrevendo Gente, eu vou escrever Assim, ó Calma aí que eu vou escrever E mostro pra vocês Daí vocês acham Não, daí vocês falam o que vocês acharam Aí nos comentários Se eu tô fazendo uma coisa boa ou uma coisa certa Vocês comentaram nos comentários se ela queria um tempo Mas eu não quero tempo Porque eu quero voltar pra ela que eu vou com saudade Eu vou escrever assim, ó Oi Estou escrevendo Escrevendo Calma aí que eu já volto É mais fácil, né? Calma aí Escrevendo Essa Carta Peraí, gente Peraí Que senão eu vou me emborolhar toda aqui na cabeça Eu escrevi, tipo Um negocinho Eu escrevi assim, ó Oi Estou escrevendo essa carta Para pedir desculpas E dizer que eu quero me desculpar com você Resolver com você Olha aqui Eu não vou virar a câmera Porque eu tô Né? Mas, ó Estou escrevendo aqui, ó Então Escrevi já tudo feio Mas depois eu passo a limpo Mas É isso mais ou menos O que eu quero fazer, né? Resolver com você Já sei Somos Somos Amigas E temos Eu tô escrevendo de letra cachalta Porque eu tô com muito preguiça Quer dizer, consigo E temos Muitos Fãs Que não querem Não Querem Ver a gente assim Querem Querem Ver A gente Assim Escrevi, gente Agora eu vou escrever assim, ó Então Quero Tá Então Me desculpa As duas foram erradas Na verdade, né? As duas Estou aqui Escrevi Deu Deixa eu ver Eu escrevi umas cinco linhas E escrevi que era Gel, né? Pra Isa E eu não sei como eu vou enviar ainda Pra ela, né? Eu preciso comprar Vai demorar muito, gente Pra fazer essa coisa Eu tenho que passar em algum lugar Numa pavelaria Comprar aqueles negócios de cartão, sabe? Botar esse papel dentro do cartãozinho E enviar Tipo, alguma coisa Que deu pra se enviar por Uber, sabe? Tem Uber que leva, tipo Vem buscar e leva tal coisa Não sei se vocês conhecem já esse negócio Mas eu vou tentar fazer isso Eu escrevi, ó Uma letra bem feia E vou pedir também Pra ela olhar o WhatsApp Vou botar no coração Olhe Vou escrever Olhe Meu Deus, sou bem analfabeta Preciso buscar Olhe O What? 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 Só isso Sem muita coisa Pra não ficar de babaquice, né? Eu quero comprar um envelope E colocar isso aqui dentro de um envelope Pra ver se chega lá em menos de dois dias, né? Pra não levar, tipo, uma semana Porque essas coisas demoram Daí eu vou pedir um Tipo, o Uber leva Só que eu não sei quando eu vou poder enviar Porque eu tenho que ir lá comprar o envelope Eu vou Eu tenho envelope Eu só não sei aonde Então eu vou enviar nessa caixa Com meu relógio novo, olha Então eu vou enviar nessa caixa Ficaria bem bonitinho E eu podia me enviar também Na pulseirinha que ela me deu dentro Essa pulseirinha aqui, ó Olha Eu acharia uma boa ideia, assim, gente E bem fofinho também Gente, é... Eu tava pensando em fazer assim, então Deixa eu arrumar essa câmera aqui Tá, tava pensando em fazer assim Eu vou explicar pra vocês Pra quem não tá entendendo Eu e a Isis estamos brigadas E pra quem tá acompanhando Tá entendendo, né? E... Eu tô tentando fazer as pazes com ela Então eu pensei em fazer uma carta Enviar pra ela E, gente Se vocês não conhecem Tem como, tipo, pedir Chamar um Uber Pedir pro Uber Entregar isso aqui Entendeu? Tem como? Pra quem não sabe, né? Eu tô atualizando vocês, então Então eu vou fazer assim Tô bem fofinho, eu acho Olha A pulseirinha que ela me deu E é isso Eu acho isso O que que vocês acham? Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa De ficar, tipo, indo atrás, sabe? E agora? O que que vocês acham? Que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô sendo um pouco exagerada Ai, gente Eu não sei agora Eu tô em dúvida Mas eu vou enviar, gente Seja se ela quiser ler Ela lê Se ela não quiser Eu vou atualizando vocês aqui Hoje ainda é quarta-feira Então provavelmente Não sei que dia Pode que eu vou mandar, né? Quem sabe eu mandar hoje já Só que já tá ficando de noite Então eu não queria enviar a noite Eu queria, tipo, enviar de dia Que eu consiga acompanhar, sabe? No mapa Pra ver se tá indo tudo certinho Bonitinho E agora, meus amores O que que eu faço? Tô em dúvida Tô fazendo a coisa certa? Não sei Mas tá bom Vou deixar Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu quis gravar esse vídeo Pra vocês estarem por dentro De tudo que eu tô fazendo Benze Eu fiz uma cartinha Pra enviar pra Isa Vou enviar pra ela, então E é isso, galera Agora é só ela receber E vamos ver o que ela vai pensar disso, né? O que que vocês acham? Qual vai ser a reação dela? Deixem aqui nos comentários E deixem aqui Se vocês querem que eu vá visitar ela De surpresa Pra viajar a reação dela Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Se cuidem E tchau